Bom dia, meus amores! Que o meu médico não me veja, porque ele não me liberou para tomar sol. Mas como é que eu tô em Alté do Chão? E não vou tomar um sol e não vou aproveitar de uma praia dessa. Olha isso! Olha lá o bebê boy lá atrás, olha. Olha só, minha gente, isso aqui é na casa do Saulo. É lindo demais e eu não podia perder essa oportunidade de estrear meu peitinho novo em Alté do Chão. Porque amanhã tem show aqui, gente. Já tô no pedaço, pegando uma corzinha pra amanhã eu estar pleníssima lá na Praça 7 de Setembro, tá? Vocês daqui de Alté do Chão, de Santarém, corram pra lá pra vocês dançarem a conga comigo, hein? Tô esperando vocês. Olha lá, gente, meu baby boy, olha! Olha isso, gente! Olha que delícia, gente! Ele ainda tá de camisa, porque ainda tá se recuperando, mas a gente não podia deixar de tomar um banhozinho no nosso rio daqui do Pará. Não tem como, a gente tem que pegar as energias do rio. Né, baby boy? Rio tapajói! Então! Olha que gato, gente! Olha isso! Ah, e ela gosta de me deixar vermelho. Olha o fricle, gente! Bom dia, babies! Já estamos acordando aqui nessa selva amazônita, um pedaço do Pará, que é Santarém. Deixa eu especificar uma coisa pra vocês nesse último post, eu fiz um post falando do camuflador da minha olheira, porém aquela barriga é de uma outra cliente, não é minha. As pessoas estão dizendo, onde tá a tatuagem, onde tá o umbigo? A minha tatuagem e meu umbigo continuam aqui, ó. E meu umbigo existe, sabe? Tá? Agora então, tá mais bonitinho ainda, porque tá terminando de cicatrizar, porque eu fiz um retoque. Mas aquela barriga é de uma cliente dele, que ele fez a cicatriz da abdominoplastia, tá, minha gente? Não vamos confundir as coisas, né? E aí, minha gente, eu me lembro que, assim que eu casei com a Maria Odete, pintaram duas propostas pra nossa lua de mel. Uma pra Grécia e outra para a Ilha do Marajó. Gente, eu juro pra vocês que eu não pensei duas vezes, sabe o que eu escolhi? Ilha do Marajó, gente, pra quem não conhece, literalmente, o Pará, precisa conhecer as nossas riquezas. Nós temos riquezas, assim, imensuráveis, tanto na gastronomia, quanto nos lugares que a gente... Que pessoas que ainda não conhecem, como aqui Santarém, a Casa do Saulo, como essas regiões aqui de Santarém, do oeste do Pará, do próprio sul do Pará, enfim. Então, tem belezas maravilhosas, tem Monte Alegre, que tem as cavernas, que tem as pinturas rupestres. Quase não sai, né? As pinturas rupestres. Então, é isso, minha gente, olha só. Coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Olha que delícia isso aqui, gente. Maria Odete tá ali, olha. Só tirando uma onda. Olha, ela pega o sol, né? Claro que ela tá protegendo ali a cirurgia dela, do seio, enfim. Então, eu convido você a vir conhecer Belém do Pará, Santarém, outras regiões, a Ilha do Marajá, outras regiões do Pará, vale a pena e você não vai se arrepender, porque esse território, esse país que se chama Pará, tem as suas riquezas místicas também. Valeu! Nuguetes de frango com burrata. Gente, quase não sai. Isso aqui, nada mais, nada menos, é aqui no restaurante aqui em Santarém. Gente, olha só. Olha que lindeza de lugar. Sabe que lugar é esse aqui? Nossa casa. Ah, já diz tudo, né, gente? Olha só, que maravilha. Que lindo, gente. Olha isso. E isso aqui. E mais. Bully de piracuí, gente. Tem aqui. E vocês sabem que a gente só... Olha o meu cabelo como tanto, pelo amor de Deus. Espera aí, gente, deixa eu arrumar. E vocês sabem que a gente só dá dica boa. Então, você do Brasil. Gente, isso aqui é o Emmanuel Leite, aqui da nossa casa. Ele é um pirarucu. Salteado com legumes. Salteado com legumes, gente. Olha isso. E pra quem tá na dieta, isso aqui é maravilhoso. Só que a minha amiga Marcia, ela disse que esse ovo aqui não vem no prato. É cortesia. Mas tá rolando, gente. Valeu. Você tá pra fazer dieta. É, exatamente. Vou mostrar mais uma vez esse lugar maravilhoso. Só com gente bacana, gente bonita. E olha só, perto da natureza, gente. E olha só, perto da natureza, gente. E olha só, perto da natureza. Bom dia, gente. Olha, seguinte. Aqui na casa do Saulo, você já acorda e dá de cara com isso aqui. E claro, tem suco de cajá, tem cacau. Um sagrado que é o nosso açaí. Valeu, meu açaí. Olha isso.